Música Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial proposta pelos vereadores Cabo Sena e Gustavo Cruvinel em comemoração ao Dia do Bombeiro Militar. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador André Azeredo, presidente desta Casa de Leis. Para compor a mesa, convidamos o excelente coronel Elbing Jr. Carlos Elbing Jr., comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, representando o governador Marconi Perillo. Vereador Gustavo Cruvinel, autor desta sessão especial. Vereador Cabo Sena, também autor da proposta de realização desta sessão especial. Senhor Edmilson Eurípedes Lopes, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Coronel Deuíslam Adelino Matheus, comandante do Primeiro Comando Regional. Cabo Rodolfo Silveira Magalhães, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Vereador Anderson Salles Bocão. Vereador Cleibe Moraes. Vereador Rogério Cruz. Vereador Vinícius Sirqueira. Vereador Delegado Eduardo Prado. Com a palavra, o presidente para a declaração de abertura dessa solenidade. Boa noite a todos. É com imensa alegria que na noite de hoje homenageamos o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, proposta dessa sessão pelo vereador Gustavo Cruvinel e também pelo vereador Cabo Sena. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão em especial em comemoração ao Dia do Bombeiro Militar. Convidamos a todos, para imposição de respeito, ouvir o hino nacional, executado pela Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com o regente-geral-major Israel da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Gostaria de saudar a todos pela presença, galeria que está lotada e, sob a liberdade da Cunha Fonseca. Vereador Gustavo Cruvinel, autor desta sessão. Vereador Cabo Sena, autor da proposta de realização também desta sessão especial. O senhor Edmilson Eurípides Lopes, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Coronel de Wilsson Adelino Matheus, comandante do 1º Comando Regional. Cabo Rodolfo Silveira Magalhães, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Vereador Anderson Salles, Bocão. Vereador Cleibe Moraes. Vereador segundo vice-presidente, Rogério Cruz. Vereador Vinícius Sirqueira, nosso primeiro vice-presidente nesta Casa de Leis. Vereador delegado Eduardo Prado. Gostaria, neste momento, de anunciar o pronunciamento do vereador Cabo Sena, que é um dos autores da proposta de realização desta homenagem. Quero dar uma boa noite a todos presentes, senhoras, senhores, crianças. Nosso boa noite e que Deus nos abençoe. Quero cumprimentar o assinatismo, senhor vereador André Azeredo e agradecer a presença de vossa excelência. Sabemos que a sua agenda é repleta e o senhor arrumou um tempinho para esta sessão especial. Muito obrigado. Coronel Carlos Helbio Júnior, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, representando aqui o governador Marconi Perillo. Obrigado, comandante, pela presença. Vereador Gustavo Curvinel, também autor desta sessão especial, juntamente comigo. Muito obrigado. Senhor Edmilson Eurípides Lopes, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Obrigado pela presença. Coronel Davidson Adelino Matheus, comandante do Primeiro Comando Regional. Muito obrigado também pela presença. Cabo Rodolfo Silveiro Magalhães. Obrigado, Cabo Rodolfo, por estar conosco aqui nesta noite. Vereador Anderson Salles Bocão. Vereador Cleibe Moraes. Vereador Rogério Cruz. Vereador Vinícius Siqueira, nosso primeiro vice-presidente desta casa. Obrigado pela presença. Vereador delegado Eduardo Prado. Muito obrigado. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. O nosso boa noite. Os vereadores ligaram para mim e falaram assim, que cor que é a gravata que você vai? Eu falei, vermelha. Homenagear os bombeiros. Não é, presidente? Brincadeira, pessoal. Todos nós gostamos do bombeiro militar. Por isso, sem um falar com o outro, sem ninguém. Todos nós preferimos vir com a gravata vermelha em homenagem aos senhores. Obrigado. Obrigado. Cumprimentar, inicialmente, a mesa e pedir a permissão do senhor presidente, em nome do Carlos Réu e Júnior, comandante-geral, cumprimentar todos os presentes, todos na mesa. Cumprimentar também aqui todas as famílias que, por muitas vezes, ficam sem seus cônjuges por causa das escalas. Cumprimentar e agradecer a compreensão das senhoras e dos senhores. Nesta noite, esta nobre casa de leis destina a sessão especial para comemorar o dia do bombeiro militar. Data esta oficialmente comemorada em âmbito nacional no dia 2 de julho e instituída por meio do Decreto nº 35.309, de 2 do mês, 4 de 1954. A escolha desta data foi uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de 7 de 1856, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, queremos render nossa justa homenagem ao bombeiro militar. Uma homenagem singela, porém sincera em reconhecimento ao ar do trabalho em defesa da vida. Quero, em minhas palavras, fazer uma breve retrospectiva sobre a criação e os valores desta instituição salvadora de vidas. O Corpo de Bombeiros surgiu da necessidade para apagar incêndios em casas e florestas, de forma muito simples e rudimentar. As pessoas se mobilizavam com baldes e latas ao suar do sino. era um trabalho arcaico e perigoso, onde o desejo de salvar vidas era maior que o risco da própria integridade. Das latas às mangueiras e caminhões, dos sinos às sirenes e alarmes. Este foi o avanço e a tecnologia a serviço da vida. O trabalho era tão relevante e as necessidades tão crescentes que, mais que apagar o incêndio, o então Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, foi aumentado suas responsabilidades e atuação. Hoje, a instituição Bombeiro Militar resgata vidas, socorre animais, promove a busca de desaparecidos, atua na área administrativa, realiza fiscalização nas empresas e promove a prevenção. Faz palestras, educa, instrumentaliza os primeiros socorros. Quero ressaltar que o verdadeiro sentido desta homenagem é prestigiar o Bombeiro Militar, um homem que faz de sua profissão um ofício em servir e salvar vidas. Bombeiro Militar é um homem de um único objetivo. Não importa quão difícil pareça. Está sempre disposto a assumir o risco e lutar para salvar pessoas. O Bombeiro é um homem sensível, se incomoda com a dor do próximo e se dispõe a servir incessantemente. Quero deixar registrados também os valores do Bombeiro Militar. que são hierarquia, disciplina, ética, responsabilidade, coragem, resistência, aprimoramento e técnica profissional. Por hierarquia, entendemos como ordenação da autoridade em diferentes níveis, alicerçada na confiança, na lealdade e no respeito. Quanto à disciplina, o Bombeiro Militar tem um regime consistente que leva à liberdade de ação em seguir os ensinamentos de boa conduta através da obediência às leis, regulamentos, normas sociais e a ordens superiores. O Bombeiro Militar também tem como valor a ética, que expressa profunda observância aos princípios constitucionais que regem o serviço público, com coerência entre a responsabilidade e as ações praticadas às leis vigentes. O valor da responsabilidade. O Bombeiro Militar tem profunda consideração por uma relação ética e transparente com todos os públicos com os quais ela se relaciona. É responsável por estabelecer metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Quanto à sua coragem e resistência, é mais que um valor, é uma aptidão desmedida para suportar fadiga, escassez e esforço físico prolongado, forjando o Bombeiro Militar ao cumprimento de missões, fazendo-o superar o medo, a dor, o perigo, a incerteza e ou a intimidação. O Bombeiro Militar não se cansa e busca sempre se superar, por isso com o valor do aprimoramento técnico-profissional. Busca o conhecimento em cursos, estágios e instruções no auto-aperfeiçoamento para a constante capacitação profissional e o bom desempenho de suas atividades funcionais. Comandante, palavras aqui não são, ou melhor, palavras são insuficientes para prestar justa homenagem a esta categoria, pois são seus relevantes serviços que deixam a sociedade tranquila para enfrentar as calamidades e as situações inesperadas. O Bombeiro Militar é um homem destemido e sem medidas, com tantos valores e responsabilidade. Gostaria de deixar aqui registrado, comandante, um pedido ao senhor, para que observasse a viabilidade dos cursos de estágio serem feitos em suas unidades regionais. Evitando, assim, que estes nobres guerreiros deixem suas famílias e seu local de trabalho por muito tempo. Pedido simples, porém de alcance imenso. Haja visto que o Bombeiro Militar tem uma escala de trabalho exaustiva. Fica muitas vezes privado do convívio familiar. E quando necessita se capacitar, atendendo inclusive um dos valores da carreira, tem que se deslocar até a capital. Muitos batalhões, companhias, pilotões, possuem infraestrutura para atender esta demanda e tal ação com certeza viria de encontro com o anseio desta tropa. Iria, sim, comandante, fazer uma diferença imensa, imensurável. Para finalizar, eu tomo a liberdade aqui em elaborar um novo juramento aos bravos guerreiros. Ao ingressar no Corpo de Bombeiro Militar de Goiás, prometo agir com moral, decência e prestatividade. Prometo lealdade e obediência às ordens a mim determinadas. Prometo me dedicar totalmente à segurança da sociedade. Prometo ainda que todos os obstáculos farei fortaleza para servir. Das incertezas, usarei como fonte de energia para prosseguir. Das angústias, utilizarei como combustível para aprimorar meus conhecimentos. Prometo que todos os esforços serão em favor do próximo e a serviço da vida. Que Deus abençoe a todos os senhores e que Deus dê muita sabedoria ao senhor comandante e a todos os bombeiros militares do Estado de Goiás. Gostaria de dar meus parabéns. Parabéns e parabéns. Anunciamos com muita alegria, neste momento, pronunciamento ao vereador Gustavo Cruvinel, também autor da proposta de realização desta homenagem. Enquanto o vereador se dirige ao público, gostaria de destacar a presença da senhora Daniela da Gilca, representando o deputado Zé Vitti, do Coronel Sebastião Nolas, comandante do 5º Comando Regional do Bombeiro Militar, e do senhor Anderson Mota, representando, neste momento, o deputado federal João Campos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor, presidente desta casa, Andréia Zeredo. Obrigado pela presença. Cronel Carlos Helbin Jr., comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e representando o nosso governador Marconi Perillo. O vereador e também autor desta sessão, o vereador Cabo Sena. E abro aqui um parênteses, agradecer a todos os vereadores que votarem unânime para que essa sessão ocorresse. O Coronel Edmilson Eurípides Lopes, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O Coronel de Wilson Adelino Matheus, comandante do 1º Comando Regional. Cabo Rodolfo Siveira Magalhães, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Nosso amigo, vereador Anderson Salles Bocão. Vereador Cleibe Moraes. Nosso segundo vice-presidente desta casa, Rogério Cruz. Meu amigo, primeiro vice-presidente Vinícius Siqueira. Nosso amigo, vereador delegado Eduardo Prado. e demais autoridades aqui presentes e familiares. Senhoras e senhores, boa noite. Qualquer um de nós pode sair às ruas e perguntar ao cidadão comum se ele lembra de algum órgão público que pratique o bem junto a esse cidadão. Certamente vamos ter respostas variadas. Uns falam sobre auxílios recebidos, outros sobre serviços diários. e podemos ouvir muitas reclamações, já que o setor público tem sido pródigo em não atender as necessidades básicas desse cidadão, especialmente na saúde, na educação e na segurança. No entanto, saia com outro espírito, querendo saber se esse mesmo cidadão conhece a ação do Corpo de Bombeiros. O resultado chega a ser surpreendente. Crescemos com a imagem do bombeiro como aquele que vai apagar incêndios e como precisamos de gente para apagar incêndio nos dias atuais. Mas tem sido muito mais. E como tem? A ação da corporação é do homem e da mulher que apaga o incêndio. É do homem e da mulher que salva vidas com os primeiros socorros nas ambulâncias. É do homem e da mulher que resgata animais. É do homem e da mulher que retiram pessoas presas no elevador. É do homem e da mulher que enfrentam situações totalmente adversas para salvar vidas. Essa tem sido a missão. Praticar o bem. Este tem sido a profissão de fé. É ainda o homem e a mulher que estão presentes em empresas, escolas, ambientes públicos, falando sobre os riscos de acidentes no local de trabalho, em casa, na importância de ter noções sobre primeiros socorros, mostrando que essa corporação tem o dom de bem servir a essa população e faz isso com profissionalismo, com eficiência e com reconhecimento de toda a população. É por isso que me sinto tão honrado nessa noite. Nós, vereadores de Goiânia, como representantes do povo da nossa capital, abrimos as nossas portas e nossos corações para abraçar as pessoas presentes aqui, que representam essa corporação. A nossa intenção é de devolver um pouco da solidariedade, um pouco do carinho, um pouco da atenção que os bombeiros dispensam dias após dias, semanas após semanas, mês após mês, ano após ano. O Corpo de Bombeiros em Goiás tem uma história marcada por muito trabalho e superação. O início da história foi um incêndio no Palácio do Governo que mostrou a necessidade de ter gente de capacidade para tratar de acidentes como aquele. Foi assim que, em 1958, 11 policiais militares se reuniram para iniciar a história dessa corporação, depois de receber o devido conhecimento e treinamento na nossa querida Minas Gerais. A partir daí, foram incêndios, tragédias, salvamentos encarados com a atenção que cada momento exige e com o conhecimento que esse tipo de drama requer. Gostaríamos que cada um levasse o nosso abraço, o nosso reconhecimento a todos que durante esses mais de quase seis décadas têm atuado o nosso querido Corpo de Bombeiros. Como é bom poder agradecer a todos vocês nessa noite em nome de todos os goianienses. E que seguimos o lema de vocês, que deveria, na verdade, ser de todos nós, vidas alheias, riquezas a salvar. Continuemos na luta, hoje e sempre. Muito obrigado à presença de todos. Muito obrigado. Nesse instante, convidamos para uma apresentação musical a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que nos brindará com as seguintes canções Amigos para sempre e Olhos Verdes. A Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás A Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás A Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás E o que o變 e O interim da go mathematics A Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar doFire A Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás Amém. 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 Convidamos o bombeiro militar Rodolfo Silveira Magalhães para falar em nome dos homenageados da noite. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o vereador Andréia Zeredo, presidente desta Casa de Leis. Meu excelentíssimo comandante Carlos Helbro de Junho, comandante do Corpo Bombeiros Militar do Estado de Goiás, representando neste ato o soleno governador Marconi Perilo. Vereador Cabo Sena, autor da proposta de realização desta sessão especial. Vereador Gustavo Cruvinel, autor desta sessão especial. Muito obrigado. Coronel Edmilson Eurípides Lopes, subcomandante-geral do Corpo Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Coronel Edilson Adelino Matheus, comandante do Primeiro Comando Regional. Vereador Anderson Salles, Bocão. Vereador Cleide Moraes. Vereador Rogério Cruz. Vereador Vinícius Sirqueira, primeiro vice-presidente desta Casa de Leis. Muito boa noite. Vereador Delegado Eduardo Prado. Demais autoridades aqui presentes. Senhoras, senhores. Muito boa noite. Sermos lembrados em qualquer manifestação, por mais singela que seja, é gratificante. Entretanto, sermos honrados por esta Casa, que representa aproximadamente um milhão e meio de pessoas na nossa capital, é uma satisfação ímpar. Nos dá energia para que nós possamos seguir o nosso caminho, para que nós possamos fazer aquilo que nós, bombeiros militares, fazemos de melhor. Ajudar pessoas. Não só socorrer pessoas em momentos difíceis, com ações técnicas, mas, às vezes, com a palavra de conforto em determinadas situações. É a única coisa que podemos levar. mas nós sempre estamos lá. 24 horas por dia, 365 dias, um ano. E, para que os senhores possam ter uma noção daquilo que fazemos, no ano de 2016, atendemos aproximadamente 110 mil ocorrências em nosso Estado. 70 mil em resgate, mais de 10 mil em salvamentos diversos, e, neste ano de 2017, maio, é o último dado, já beiramos os 50 mil socorros. E essas ações, para que possam ser desenvolvidas com excelência, o nosso comando, através da gestão do nosso comandante heral, ele investe incisivamente em treinamentos diversos e diários, cursos ofertados pela nossa corporação, corporação exemplo nacional, projetos educativos e projetos sociais com o nosso bombeiro mirim, comandante. E, com isso, nossos frutos são colhidos. Este ano, a nossa corporação sediará em Goiânia o CIB, o Congresso Internacional de Bombeiros e Emergência. Nós estamos projetando a nossa capital para o mundo, consequentemente, o nosso Estado, frutos de um trabalho sério, moral, ético, com afinco para que nós possamos desenvolver da melhor maneira possível, no nosso dia a dia, aquilo que nos compete. Por fim, gostaria de agradecer todos os meus colegas militares, aos nossos familiares, a esta casa que nos acolheu nesta noite para celebrar o nosso dia. E dizer a todos aqueles outros militares que estão nos quatro cantos do Estado que essa homenagem também se estenda até eles. que esse abraço fraterno que estamos levando hoje continue nos aquecendo para que nós possamos manter firme o nosso ideal e, principalmente, o nosso pundonor militar. Muito obrigado. Convido neste momento o comandante geral do corpo de bombeiros militar do Estado de Goiás, coronel Carlos Elbinger Júnior, para falar em nome da corporação. Muito boa noite a todos. Quero externar o quanto me sinto emocionado nesse momento pela homenagem aqui feita à nossa organização, mas também pelo público aqui presente, os nossos bombeiros militares, os nossos familiares aqui presentes e esse público, Sena, veio graças à união ao prestígio seu do Gustavo frente a essa ação. Já tenho participado de outras solenidades e foi a solenidade mais expressiva, tanto na presença dos representantes dessa casa, quanto do nosso público interno, que está aqui de coração mostrando essa parceria, esse companheirismo. E, nesse teor, presidente, quero agradecer a essa oportunidade, o presidente Andrei Azeredo, presidente dessa casa de leis, externar o nosso agradecimento a todos aqueles que aprovaram esse ato, a todos os vereadores, trazer um fraternal abraço do nosso governador Marconi Perílio, que nos pediu que o representasse aqui, e dizer o quanto para nós é significativo esse ato. Agradecer aos vereadores Gustavo Cruvinel e Cabo Sena, pela sua propositura, é algo singelo, como foi dito pelos oriadores que nos anteciparam, mas de grande teor e significância para nós, bombeiros militares. Agradecer a presença dos nossos representantes aqui na mesa diretiva, Coronel Deslon Adelino Matheus, Comandante do Primeiro Comando Regional, ao Cabo Rodolfo Silveira Magalhães, parabéns pela sua fala, foi com muito coração, representou realmente a nossa organização e todos os homenageados se sentiram presentes na sua fala. Ao vereador Anderson Salles Bocão, muito obrigado pela presença, muito nos honra estar aqui com o senhor. Vereador Cleibe Moraes, muito obrigado pela presença. Aliás, a presença é nossa, agradeço estar aqui com a nossa solenidade. Vereador Rogério Cruz, de igual forma. Ao vereador Vinícius Siqueira, vice-presidente dessa Casa de Leis, muito obrigado. Ao nosso companheiro, vereador delegado Eduardo Prado, muito obrigado, Eduardo. Demais autoridades aqui presentes, quero destacar aqui a presença do coronel Sebastião Nolasco Ribeiro, destacar a presença da nossa banda sinfônica, que nos presenteou não apenas com o momento cívico, mas também com duas excelentes apresentações, agradecer em nome de toda a família, a minha esposa Sônia Helgen, sempre conosco aqui presente, externando aqui, os cumprimentos a todos os familiares, para nós é uma forma expressiva de saber o quanto estamos juntos quando temos a nossa família nas nossas ações de caserna. Isso, para nós, representa a união entre aquilo que nós amamos, que é a nossa família, com aquilo que nós nos dedicamos em devoção, que é a nossa profissão. Agradecer a todas as autoridades civis, oficiais, praça, ao cerimonial que tão gentilmente preparou essa ação, a todos os homenageados, enfim, senhoras e senhores. Coronel Edmilson Lopes, nosso subcomandante-geral, quero externar meus especiais cumprimentos por estar sempre nos representando e sendo essa união de comando conosco nos nossos propósitos de ações de governo e ação de bombeiro. Bom, senhoras e senhores, fico aqui, como eu disse, orgulhoso por esse momento. Esse momento singelo, esse momento sincero que simboliza, como disse o nosso orador, todos os bombeiros militares do Estado de Goiás. É óbvio, sei, que o desejo é que cada um desses bombeiros e bombeiras pudessem estar aqui, recebendo o bônus, a gratidão da nossa sociedade, a gratidão daqueles que representam a nossa sociedade. Mas, óbvio, isso não seria possível, até mesmo pela nossa atividade, que não pode ser cessada, como foi dito, são 360 dias por ano, 365 dias por ano, ininterruptos, aonde estamos sempre presentes nesse chão goiano. E, às vezes, além desse chão goiano, como agora, a exemplo da nossa equipe que regressa de Alagoas e Pernambuco, aonde foi representando a solidariedade do goiano, o coração do goiano, a vontade de estender a mão aos que precisam naquele incidente de Alagoas. Assim é o bombeiro militar. Quando, nos discursos que foram feitos pelos oradores que nos antecederam, foi citado eventos históricos, foi citado os nossos valores, nós nos identificamos com a construção desses propósitos. A nossa organização não é comandada acanetada, não foi esse o propósito de nosso comando. E, quando eu digo nosso comando, são de todas essas pessoas que se fazem presente, porque um comando não é feito pelo comandante, é feito pelos propósitos construídos através de uma visão, de um sonho, de algo irresistível que pudéssemos buscar e alcançar. E essa foi a visão construída por essa organização há alguns anos. Uma organização que estava sucateada, uma organização que clamava por habilidades, que clamava por conhecimento e fez a transformação. Não adianta termos bons cursos se não tivermos corações, não tivermos pessoas que queiram fazer aquelas ações, buscar aquele conhecimento. A hierarquia da construção dessa organização não é apenas para estratificá-la, é de, tem o grande propósito, na verdade, das oportunidades, da manutenção de conhecimento, reduzindo o turnover das nossas saídas, quantas baixas de pessoas com grande conhecimento perdemos, porque não podíamos manter aquele conhecimento nessa organização. e as promoções, a hierarquia, é uma plataforma de podermos reconhecer essas habilidades, reconhecer esse conhecimento. A disciplina que foi construída essa organização, a disciplina que todos nós precisamos ter. Não aquela disciplina opressiva, aquela disciplina que faz na canetada, faz as ações serem subjugadas, mas a disciplina de buscar, a disciplina do conhecimento, a disciplina do entendimento, a disciplina de buscar um sonho, de buscarmos, sim, resolver os problemas do cotidiano. Vejo muitas vezes o meu C.A.L. chorar em mágoas quando ele se esforça com a sua equipe para comprar uma excelente lanterna e falta uma pilha lá na ponta, uma falha opressiva para toda a estrutura. soluções do dia a dia do nosso cotidiano que precisam ser acompanhadas, não apenas pelo comandante, mas por cada um de nós, buscando dar oportunidades de viabilizar projetos, ações, tarefas, e sabermos o papel que cada um de nós temos nessa ação, nessa proposta, nessa profissão. A disciplina de buscarmos sonhar, de buscarmos esforçar. nenhum de nós entrou aqui sem disciplina. O concurso público para bombeiro exige muita disciplina, muita dedicação, e a carreira bombeiro exige muita disciplina, muita dedicação, exige que a pessoa sonhe e almeje o seu crescimento junto com a sua organização. Não tem como falar em crescimento organizacional sem o crescimento das pessoas, sem importarmos com cada um de nós. sem saber que pode ser ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste, ou aqui, no metropolitano, estamos fazendo as mesmas ações, com a mesma devoção, com o mesmo coração. E lá, não tem comandante, lá na rodovia, no incêndio, na ação, está lá o bombeiro, seja oficial, seja praça, está lá o coração, está lá aquele que se pronunciou como profissão, salvar, como profissão, servir, como profissão, amar. Esses somos nós, bombeiros militares. Às vezes, me perguntam, por que a credibilidade do bombeiro militar? Essa credibilidade é construída em cima dessa coragem, em cima dessa devoção, em cima dessa disciplina, em cima dessa estratificação de funções, buscamos ordenar todo o sistema, visando o único objetivo, o único propósito, que é o bem-estar comum, o bem-estar da nossa sociedade, o bem-estar dos nossos profissionais, e, obviamente, o bem-estar de nossos familiares. Não adianta querermos servir 30 ou mais anos nessa organização e esperarmos ser feliz após o término desses 30 anos, quando eu me aposentar. temos que ser felizes todos os dias, temos que ter a satisfação do que fazemos, temos que ter orgulho de ser bombeiros militares, temos que defender essa organização com unhas e dentes, buscando o correto, buscando a ética, buscando o reconhecimento social e o respeito dessa sociedade. Esse reconhecimento, essa credibilidade, que é construída, primeiro, por pessoas íntegras, pessoas devotadas, pessoas que amam o que fazem. Segundo, com propósito organizacionais a serem alcançados, delineados na nossa missão. Terceiro, a habilidade e conhecimento. A habilidade que se ganha nos cursos de formação, conhecimento que se ganha nos cursos de formação. Por isso, Cabo Sena, a sua propositura é muito bem-vinda. Inclusive, a nossa academia já modificou o nosso sistema de ensino. Nós não mais fazemos todo o curso na academia. Nós fizemos o curso presencial quando tem a necessidade de habilidade. A nossa profissão, ela não é apenas conhecimento. Não adianta fazermos ações que viabilizem conhecimento sem gerenciar a habilidade e liderança. Estamos formando líderes, estamos formando cabos, estamos formando sargentos, estamos formando oficiais, soldados que são líderes na nossa organização, na nossa sociedade. São referência. São referência pelo que fazem, são referência pela ação bombeiro, mas também pela sua conduta. Então, essa habilidade tem que ser somada ao conhecimento. E é extremamente perigoso para o indivíduo, para a equipe, se essas habilidades não forem devidamente gerenciadas. Por isso, separamos o curso à distância, tudo aquilo que possa ser dado de maneira teórica. Porque, ao contrário da polícia militar, nós só temos cinco regionais. E esses cinco regionais estão em todo o Estado. E a transferência para a academia em razão de um curso ou para uma outra cidade vai ter da mesma forma que deslocar da sua cidade-base. E nossa estrutura de ensino está sendo feita buscando a excelência. Talvez não tenhamos a garantia, nessa unidade, da capacitação das condições de segurança para treinar habilidades de alto risco. Uma atividade de altura, uma atividade de mergulho, uma atividade de salvamento terrestre, são atividades de alto risco, entre todas as outras que nós fazemos. E essas habilidades precisam ser minimizadas, se não excluídas, todos os riscos para aqueles que estão realizando o seu treinamento. É inadmissível permitir um acidente em um treinamento. Então, diversas ações monitoradas de segurança têm que estar somadas a essas habilidades. e é óbvio, com todo o coração, a gente recepciona esse tipo de sugestão, achamos muito bem-vinda naquilo que for possível, iremos fazer, inclusive, os cursos de soldados não serão feitos aqui, serão feitos lá. Todos os cursos de soldados que irão ser realizados, se não me engano, são em 10 unidades, nenhuma na capital. estaremos na metropolitana, se não me engano, em trindade e em aparecida, o restante nas unidades do interior, justamente para criar essa afinidade para o indivíduo, para onde ele vai servir. Agradeço imensamente essa ação. Esse reconhecimento que nós estamos recebendo é o salário moral, é o salário que não tem preço, é algo que fica em nossos corações, na nossa lembrança e, obviamente, materializado pelos diplomas e pela menção honrosa que aqui recebemos. Agradeço em nome de todo o Corpo de Bombeira Militar do Estado de Goiás por essa oportunidade. Eu fico muito feliz de saber que nem sempre estamos recepcionados com aplausos ou com agradecimentos, mas sabendo que essa Casa de Lei enxerga na nossa organização toda a benfeitoria que tem feito, sabendo que cada bombeiro militar aqui que está sendo agraciado, está representando a sua região, está representando a sua unidade, está representando a sua profissão, nos sentimos muito representados e lisonjeados. Obrigado, senhores vereadores, obrigado em especial, Gustavo e Sena, muito obrigado por esse momento e pode ter certeza que isso vai fazer parte da história de nossos corações, da história da nossa organização e do nosso carisma que já é grande com os senhores aqui dentro da nossa profissão. E dizer o quanto nos sentimos lisonjeados da preocupação que os senhores têm com a nossa ação, com o nosso trabalho e principalmente com o nosso ser humano. fique aberto da mesma forma que o nosso programa de comando também recepcionar essas representações. Eu acho que não tem nada que possa fazer que não possa ser corrigido. É sempre muito bem-vindo todas as sugestões críticas e auxiliar na construção desse grande propósito, dessa grande visão que é ser uma organização reconhecida nacionalmente e agora já internacionalmente não é Rodolfo? Pelas ações de bombeiro de excelência que nós realizamos. E isso é uma ação individual podemos ter sempre costumo dizer podemos ter as nossas individualidades ter até as nossas diferenças mas aprendemos a marchar junto com o mesmo propósito. E quero pedir a Deus a nosso senhor que abençoe a cada bombeiro militar que abençoe a cada representante aqui dessa casa aqueles que estiveram presente ao nosso presidente que possa derramar suas bênçãos e proteção nas atividades diárias que estabelecemos e fazemos nos 365 dias do ano permitindo que a cada jornada possamos retornar à nossa família. Muito obrigado a todos e parabéns pelo dia do bombeiro. senhoras e senhores nesse instante os vereadores Cabo Sena e Gustavo Cruvinel prestarão em nome da Câmara Municipal de Goiânia homenagem ao dia do bombeiro militar através da outorga do diploma de honra ao mérito que contém os seguintes dizeres diploma de honra ao mérito Câmara Municipal de Goiânia a Câmara Municipal de Goiânia através dos vereadores Cabo Sena e Gustavo Cruvinel expressando o pensamento do povo goianiense confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial em homenagem ao dia do bombeiro militar em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na proteção da vida do cidadão goianiense Goiânia 27 de junho de 2017 assinam Andréia Zeredo presidente Cabo Sena vereador Gustavo Cruvinel vereador informamos que neste momento daremos início a entrega das homenagens chamaremos nominalmente cada homenageado que se identificou na chegada a esta casa quem não se identificou com a equipe do cerimonial favor se dirigir a mesa ao lado e após a leitura do seu nome o homenageado deverá se dirigir ao pavilhão das bandeiras para receber a sua homenagem e fazer um registro através de uma foto que estará disponível no site da câmara municipal a partir de amanhã depois da foto pedimos por gentileza que cada um retorne ao seu lugar e aguarde o final da sessão para receber a sua justa homenagem convidamos Adão Januário da Rocha homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Adão Souza da Cruz homenageado pelo vereador Cabo Sena Adival Dias Matheus homenageado pelo vereador delegado Eduardo Prado André Monteiro de Moraes também homenageado pelo vereador delegado Eduardo Prado Erivaldo Fraga dos Santos também homenageado pelo vereador delegado Eduardo Prado Pablo Lamaro Frazão homenageado pelo vereador delegado Eduardo Prado Murilo Cacimiro Ribeiro homenageado pelo vereador Rogério Cruz Alain de Souza Alain de Souza Aguiar homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Alain de Souza Alain Vilela Silva homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Ivan Cleio Ivan Clei Cirino da Silva Ivan Clei Cirino da Silva homenageado homenageado pelo vereador homenageado pelo vereador Cabo Sena Alessandro Moreira Ribeiro homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Alexandre Alexandre Von Halley Alves Ana Paula Franco Finotti homenageada pelo vereador Cabo Sena Anderson Epifânio Alves homenageado pelo vereador Vinícius Cirqueira Clever Fidelis Reis também homenageado pelo vereador Vinícius Cirqueira Igor Aparecido Alves homenageado pelo vereador Vinícius Cirqueira Paulo Roberto Silva Moreira também homenageado indicado pelo vereador Vinícius Cirqueira Maicon de Souza Telles que também receberá e representará também André Luiz Lemursault e Fernando Henrique do Santos Cruz João Carlos de Souza Almeida Wendel da Silva Matos André Ribeiro Silva homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Antônio Augusto Lelis Nunes homenageado pelo vereador Cabo Sena Bruno Rodrigues Ratz homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Carlos Antônio Ferreira Coelho homenageado pelo vereador Anderson Sales Bocão Moisés Cruz também homenageado pelo vereador Anderson Sales Bocão Valdique Aparecido Rocha Ribeiro homenageado pelo vereador Anderson Sales Bocão Vilmar do Santos de Oliveira Vilmar do Santos de Oliveira indicado também pelo vereador Anderson Sales Bocão Carlos Helbig Junior homenageado pelo vereador Cabo Sena Carlos Vaz da Silva homenageado pelo vereador Cabo Sena Claudinei Hilário Soares homenageado pelo vereador Cleibe Moraes Cleuciano Lemes de Moraes homenageado pelo vereador Cleibe Moraes Cláudio Silva da Silveira homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Daniel Marra Pinheiro de Almeida também homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Daniela Cristina Oliveira homenageada pelo vereador Gustavo Cruvinel Dacilete Mendes Lopes homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Darçã Benedito Honório da Silva Filho homenageado pelo Cabo Sena Davi Alessandr Polonski, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Deuislon Adelino Matheus, homenageado pelo vereador Gustavo Cabo Sena Daiana Pereira Abreu, homenageada pelo vereador Gustavo Cruvinel Divino Pascual D. Oliveira, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Tejim Augusto Caetano Rebouças, homenageado pelo vereador Cabo Sena Donizete da Silva Neto, homenageado pelo vereador Cabo Sena Dorisval Pereira de Moraes, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Edmilson Eurípedes Lopes, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Edson de Souza Gonçalves Filho, homenageado pelo vereador Cabo Sena Estêvão Gonçalves Marques, homenageado pelo vereador Cabo Sena Fabrício Messias Ferreira, homenageado pelo vereador Cabo Sena Também homenageado pelo vereador Cabo Sena, Fabrício Pinto de Pinho de Araújo Fernando Moreira de Souza, homenageado pelo vereador Cabo Sena Jeremias Ribeiro da Silva, homenageado pelo vereador Cabo Sena Gleison Villela Silva, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Guilherme Antônio Lizita, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Jean Carlos da Silva, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Também homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel, João Francisco de Andrade José Hélio de Brito, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel José Wilson Campos de Oliveira, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Laísse Nayane Rodrigues, homenageado pelo vereador Cabo Sena Leonardo Amorim por Sena, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Anderson Cirino, homenageado pelo vereador delegado Eduardo Prado Lindomar Antônio Ferreira, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Luciano Aragão Ninomia, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Luciano de Melo Vaz Luciene Antônio Antônio Ferreira, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Luciene de Fátima Vitor, homenageado pelo vereador Cabo Sena Lucimar Rodovalho, homenageado pelo vereador Cabo Sena, homenageado pelo vereador Cabo Sena, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Marcelo Lima Garcia Carneiro, marcos Barbosa Rodrigues, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Marcos Roberto Araújo Nolasco, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Maria Evangelina Muniz Maria Evangelina Muniz Marlon Jacchino Rezende, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Neidean Cabral Lourenço, homenageado pelo vereador Cabo Sena Nilson Mendes da Silva, homenageado pelo vereador Cabo Sena Pedro Paulo Aquino Moura Moraes, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Poliana Araújo Santos, homenageada pelo vereador Cabo Sena Rafael Farage de Azevedo, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Ricardo Abrão Ribeiro, homenageado pelo vereador Cabo Sena Roberto Luiz Menezes Soares, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Rodolfo Silveira Magalhães, homenageado pelo vereador Cabo Sena Rodolfo Vieira Mendes, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Rodrigo Ferreira de Oliveira Santos, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Taize Franciele Santos, homenageado pelo vereador Cabo Sena Taísa Souza Ramos, homenageado pelo vereador Cabo Sena Tiago Ferreira Borges, homenageado pelo vereador Cabo Sena William Ribeiro da Costa, homenageado pelo vereador Cabo Sena Vitória Ribeiro Vaz Vitor Hugo de Paiva Martins Aguiar, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Vagmar Costa Franco, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Emerson Cristiano Ribeiro, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Walter Da Silva Gomes, homenageado pelo vereador Cabo Sena Washington Luiz Vaz, representado pelo seu filho Pedro Vaz Washington Luiz Vaz, júnior Wether Barbosa, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Helmo Fernandes Carvalho, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Wesley Marques Marçal, homenageado pelo vereador Cabo Sena Yuri Ribeiro Ratz, homenageado pelo vereador Gustavo Cruvinel Uma palavra ao presidente para suas considerações finais Senhoras e senhores, senhoras e senhores Mais uma vez, muito obrigado pelas honrosas presenças Obrigado ao Corpo de Bombeiros Nós somos gratos pelo serviço que vocês desenvolvem em prol do povo goiano Retornem em paz aos seus lares Está cerrada a seguinte presente sessão Agradeço ao Corpo de Bombeiros 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 Agradeço ao Corpo de Bombeiros